E aí pessoal, então hoje eu vou fazer o review do estanho da WONDER, que depois de 3 anos de uso, né, que esse é o estanho aqui da WONDER, eu comprei o pacote 500g, foi R$169,00, né pessoal, então eu vou abrir ele aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês, ainda tem bastante, eu uso mais pro hobby, né, não uso muito, mas você pode ver que ele ainda tá muito bom, né, e você pode ver que o estanho dele é bem grosso, então é muito mais prático na hora de você colocar na ponta do ferro de solda, e ele tem bastante pasta dentro dele também, e ele tem uma ótima quantidade, 500g, né pessoal, tem uma ótima quantidade de estanho, rende bastante, ok pessoal, então eu tenho 3 anos que eu tô com ele, e pessoal, pra mim esse aqui foi o melhor estanho que eu já usei, né, ele pega qualquer coisa, ele pega, ele cola, né, ele junta com qualquer coisa, fio e tal, mesmo sem você usar pasta de solda, né, então ele tem facilidade, ele pega bastante, ok pessoal, então esse estanho aqui eu tô aprovando ele, pessoal, eu vou deixar aí o link, pra quem quiser comprar na Shopee, é só você clicar, de preferência você clicar com o celular, no primeiro comentário, é só você descer esse vídeo, você vai ver o primeiro comentário que tá fixado lá, tem um link pro site da Shopee, pra você poder comprar exatamente esse estanho aqui, ele é uma mistura, pessoal, de 60% de estanho com 40% de chumbo, o que confere ele esse poder de pegar bastante, ele é muito puro, pessoal, ele é muito bem feito, e eu recomendo muito esse estanho, o outro, o segundo melhor estanho que eu acho, que é aquele da Best, né, então eu vou deixar o link aí, o do estanho da Best também, pra vocês compararem, né, então esses dois estanhos, o da Best e esse da Wonder, pra mim, são os melhores, ok pessoal? Então eu vou ficando por aqui, não esquece de ver aí o comentário fixado, caso você tenha interesse.